Preste atenção neste início de ano na data de fabricação do carro zero que você está comprando, pois é a partir de janeiro de 2024 que entra em vigor uma legislação que torna obrigatórios vários equipamentos de segurança. O mais importante de todos é o ESC, Controle Eletrônico de Estabilidade, considerado mais valioso para o automóvel depois do cinto de segurança, porque o ESC evita o carro derrapar lateralmente quando o motorista é forçado a uma manobra emergencial na estrada para se desviar de um obstáculo, ou também quando entra rápido demais numa curva de estrada. Ou seja, que seja o ESC evita acidentes, muitos deles fatais.